Língua portuguesa, coxila, página 24. Gente, por gentileza, aqui na sala, gostaria de contar com a colaboração de vocês. Agora acabou a conversa. Acabou a conversa. Crianças, havia ficado faltando a página 24 antes da tarefa, né? As outras páginas foram tarefas. Lembra que eu falei que a 24, nós não tínhamos feito, mas não era tarefa, né? E nós iríamos fazer em sala. Então vamos lá, bem rapidinho, na página 24. Vamos completar a página 24 da poxila. Então vamos lá. Apostila, língua portuguesa, página 24, que havia ficado faltando. A língua portuguesa, página 24, que havia ficado faltando. A língua portuguesa, página 24, que havia ficado faltando. Vamos lá? Nós estávamos falando sobre discurso direto e o indireto, certo? Nós falamos que, na aula anterior, o discurso direto, nada mais é do que a transcrição exata da fala do personagem. Então, o discurso direto é o próprio personagem falando ali no texto. Normalmente, nós usamos o travessão para indicar a fala, ou nós também podemos usar aspas, tá? Abrir a aspas no começo da fala do personagem e fechar a aspas no final da fala do personagem. Também é um jeito de nós marcarmos ali as falas. E o discurso indireto já é aquele discurso onde o narrador, né? Ele está narrando os fatos. Na página 24 de língua portuguesa, que ficou faltando para nós completarmos, Lá no exercício A diz assim, no trecho lido, há discurso direto? Justifique sua resposta. No trecho lido da página anterior, página 23. O esposo, então, enviou três mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes o foco de topo, lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Esse trecho aqui, ele apresenta discurso direto? Sim ou não, Tintuando? Sim. Tem? Tem a palavra do personagem? Não. Aqui tem a palavra do personagem? Não. Claro que não, né? Então, não tem. Para ser um discurso direto, necessita ver a transcrição exata da fala do personagem. E ali, não tem. Então, não. Justifique sua resposta. Não. Não, porque não tem nenhuma palavra do personagem, não é discurso exata do personagem. Mas quando o discurso é... Mas por que que não? Mas por que que o discurso é indireto? Não é direto? Não. Pois o narrador é quem está falando ali, não é? Não. Pois... O narrador... O narrador... Discurso direto é quando é a transcrição da fala. Não. Pois o narrador conta. É o narrador que está contando, né? O que o personagem teria falado. O que o personagem teria falado. Então, é um discurso indireto, tá? Naquele trecho ali, nós não vemos a fala do personagem. Nós vemos o narrador contando, né? O que o personagem falou. Então, no item A, não há. Respondam aí pra gente ir pra próxima. Trouxe. Oi. Português? Sim. Página 24. Lá no item B, releia o trecho e sublinha as informações que poderiam ser escritas em discurso direto, né? Quais as informações nós poderíamos dizer que representam ali um discurso direto. Então, vocês vão sublinhar lá no texto a parte que diz. Olha, eu vou colocar aqui o que vocês vão sublinhar lá. Dizendo-lhes... Lá no exercício 5 da página 23, vocês vão sublinhar o finalzinho. Dizendo-lhes que ali estava o que viriam buscar. Dizendo-lhes o que ali estava. O que vieram buscar. É isso que vocês vão sublinhar lá na página 23, no texto que nós lemos para responder o item A. Vou colocar aqui pra que vocês não se perdem. Só é pra sublinhar esse trecho. Não é pra escrever a B, tá? Eu coloquei aqui só pra vocês verem aonde que vocês têm que sublinhar no texto da página 23. Não é pra escrever isso daqui na B. Já respondeu, Mariana. Já respondeu, Mariana. Então, ó, é pra responder a A, da 24. Essa B aqui que está na página 24, não é pra responder na B. É pra ir lá na 23, sublinhar no texto. Lá no trecho do texto, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Não é pra escrever, é pra sublinhar. Ok, responderam aqui A. A B, gente, é só sublinhar, tá? A B não é pra escrever. Por favor. Mesmo a Pro falando, é capaz de eu pegar escrito na pochinha. Sublinhar. Todos responderam A? Posso ir pra próxima? Pera, bem. Aqui não é pra você escrever, aqui é pra você sublinhar. Sublinhar. Você vai lá no texto da página 23, ó, aqui, minha querida, ó, sublinha, no finalzinho. Lá a parte que diz, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Não é pra você escrever A B, é só pra sublinhar, tá bom? Eu deixei aqui pra não ficar repetindo. Todos fizeram aqui A? Sim. Tá, acredito que sim, né? Bárbara respondeu A, sublinhou A, B. Ok aqui? Vou apagar. Ninguém se manifestou aqui, não. Prosseguindo ainda na página 24. Lá na nossa página 24, no exercício C. No exercício C. Só um momentinho. No exercício C da página 24, diz assim. Agora, reescreva a última frase no trecho, usando o discurso direto. Aquela frase, a última lá do texto, usando o discurso direto. Ó, quem está chegando agora, nós estamos na postila de língua portuguesa, fazendo a página 24, já fizemos o item A e B da página 24. Quem está chegando? Deixa. Só um momentinho, ó. Cada um entra num horário, aí a Prô não pode ficar esperando não. A aula segue. Vou repetir. Ó, pra quem está chegando, nós estamos na postila de língua portuguesa, na página 24. A página 24, nós acabamos de fazer o item A, acabamos de sublinhar o item D. Quem está chegando agora vai ter que fazer esses dois exercícios, que já foram feitos, tá? Agora, nós iremos fazer o item C da página 24. Agora, agora, reescreva a última frase do trecho, usando o discurso direto. Então, vamos lá. Ó, reescrevam aí. Mesmo assim... Item C agora. Entregou-lhes... Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã. Entregou-lhes um coco de tucumã lacral. Conselho de atalho. Nós... Gente, vou repetir tudo de novo. Quem está perguntando? Eu, Rebeca. Pois é, vou repetir. Nós fizemos... Nós estamos na página 24, na apostila. Fizemos o item A e o item B dessa página já. Agora, é para escrever isso daqui no item C. Nós estamos reescrevendo o trecho da página 23. Quem chegou depois, precisa responder o item A e sublinhar o que está sendo pedido no item D. Agora, nós estamos no item C. Reescrevendo lá o trecho. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã lacrado com cera de abelha. Lacrado com cera de abelha. E disse aos mensageiros. Aí, agora nós vamos transformar aquele trecho que vocês grifaram em discurso direto, tá? E disse aos mensageiros. Gente, chegou depois. Já foi feito algum exercício? Não deixe em branco, tá? Leia. Ou assista a aula no gravado. E pegue aquilo que você perdeu. A apostila vale nota. Eu não entendi. Na hora certa. Aí eu fiz a aula, só que minha conexão caiu. Eu só consegui botar a bola. Ah, não, eu entendi, meu bem. Eu entendi. Eu vi que você já tinha entrado. Ó, então... Não, mas quem chegou depois, tá bom? Quem chegou depois. Quem chegou depois, né? Veja o que você perdeu e faça. Porque a apostila, vale nota, tem apostilas incompletas. De coisas que foram corrigidas em sala. Tá? E disse aos mensageiros. Aí, agora, aquele discurso lá do item B. O que eu pedi pra vocês sublinharem, é que nós vamos transformar aquela fala em discurso direto. Então, nós vamos colocar o travessão. Aqui, ó. E vamos colocar. Aqui está o que vieram buscar. Aqui está o que vieram buscar. Aqui está o que vieram buscar. Porque se eu falo, gente, leia lá o trecho e reescreva, tem gente que está sendo espertinho, entre aspas, e não reescreve. Já fez, Yuri? Tudo isso aqui? Então, é pra reescrever todo aquele trecho. Aquele trecho lá... Terminou? Pronto, terminei. Terminei. Ok. Aquela última parte que eu pedi pra vocês grifarem, nós transformamos ela em discurso direto. Por isso que nós estamos usando travessão aqui. É a fala da cobra, grande. Aqui está o que vieram buscar. Tá bom? Escrevi tudo, porque se a Pro fala, olha lá na página e escreva, tem gente que não está fazendo isso, não. Né? Está deixando pela metade, não está reescrevendo. Vou dar um tempinho pra quem não terminou terminar, tá bom? Aí nós prosseguimos aqui. Penso eu que só vai dar tempo de fazer essa página mesmo e falar um pouquinho da tarefa. Já fizeram todos aqui na sala? Já reescreveu, Mariana? Já está começando a sala da cobra. Começando? Pode. Gente, bora lá. Quem não terminou aqui parar de conversar e terminar, quem está na sala. Júlia, fez tudo aqui? Pode. Terminou aqui. Quem não terminou aqui? Terminar. Parou de conversar, senhor Guilherme? Ana Beatriz, faz tudo. Não quero nada incompleto, hein, dona Ana? Não quero nada. O que, meu bem? O que que tem? É a mesma coisa do outro lado. A diferença é só... Entre bolhas. Aqui, nós estamos falando da segunda lenda. Mensageiros. Não, meu bem, tá certo. É esse aqui. Esse trecho aqui não é da lenda da apostila. Esse trecho aqui é da lenda que vocês colaram no caderno. Lembra? Que lá que tem os mensageiros. Da lenda da apostila são irmãos. Isso. Esse trechinho aqui é da lenda que vocês colaram no caderno. Por isso que tem mensageiros. Não, mas... Essa é a segunda lenda. Você leu a segunda lenda? Já esqueceu. Essa é a segunda lenda. Não é a lenda da apostila. É a lenda que vocês colaram no caderno. Então, mas o que está na segunda lenda? Como está? É isso que eu tô te perguntando. Entendeu? É o que está na segunda lenda. Não é... Não é... Por isso que é uma lenda, gente. Por isso que é um mito. Crianças, pronto? Reescreveram? Não. Eu preciso encerrar aqui. Agora tem que esperar um pouco. Ó. Dormirinha online. Reescreveram ali? Reescreveram, gente? Todos reescreveram o item C? Não. Sim. Lorena, mas se você estava conversando, Lorena, você ia parado? Não. Ó, quem não terminou, termina, por favor. Quem já terminou, aguarda um pouquinho, que a gente já continua. Enquanto termina, oi. Enquanto vocês... Quem não terminou, termina. Prestem atenção quem já terminou. No item D, Guilherme, por favor. O que mudou com a reescrita da informação? Quando nós reescrevemos o trecho, né? Esse trecho aqui é referente à segunda lenda. Não é aquela lenda que está na pochila. É a lenda que vocês colaram no caderno. Tá? Por isso que está diferente. É a lenda Tucumã, o surgimento da noite, Tupi. Quando nós reescrevemos o mesmo trecho, que está na página 23, que nós reescrevemos aqui, aqui o que nós mudamos? Que lá na página 23, esse trecho aqui, ele está todo, né, com a fala do narrador. Certo? Ele não tem discurso direto. O narrador que está contando tudo. Então, ele está todo em discurso indireto. Quando nós reescrevemos aqui, nós pegamos aquele pedacinho que nós sublinhamos, né? Que eu pedi para vocês sublinharem. E aquele pedaço, nós transformamos ele em uma fala da cobra, né? Da serpente, no caso. Nós transformamos aqui, por isso que nós usamos o travessão, né? Aqui está o que vieram buscar. Nós poderíamos também transformar esse discurso em discurso direto. Nós poderíamos também usar aspas. Ó, nós também poderíamos fazer aqui. Aqui está o que vieram buscar. Que indicando que é a transcrição exata da fala de alguém, tá? Então, nós podemos usar o travessão e nós podemos usar aspas, tá? Para identificar. É mais comum nos textos o travessão. Tá? É mais comum destacar as falas com o uso do travessão. Discurso indireto. Neste tipo de discurso, é o narrador quem expressa o que os personagens falam ou pensam. Observe um exemplo de discurso indireto sublinhado neste trecho. O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Percebam que aqui, o narrador, ele que está contando, né? Ele que está contando o que o personagem está sentindo. Não é o personagem, ó. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Então, o narrador está contando o que seria a fala do personagem. Exercício 6. Vamos lá? Todos fizeram aqui? Sim. Online. Todos fizeram o item C da página 24? Sim. Sim. Tá. Tem alguém que está copiando aqui? Só me responda se tiver alguém. Se ninguém falar nada, eu entendo que todos fizeram. Não, professor, já copiei. Ok. Aqui? Para todos? Beleza. Então a Pro vai apagar. Pronto. Oi. A Ana está copiando. Mas aonde, Luvê, você está copiando? Gente, vamos lá? Porque a Pro já tem um certo tempo que está no quadro. Quem que está copiando ainda? Mas não falou, eu não ouvi. Não, eu quero que a pessoa que está copiando fale. Quem é que está copiando? Quem está falando aqui no chat é a Bárbara. Quem é que está copiando? Gente, quem é que está copiando? Abre o áudio e fala. Aonde que você está copiando, Ana Júlia? Qual é o trecho que você está copiando ainda? Porque eu já apaguei um pedaço. Porque eu estou perguntando. Tem que falar, gente. Não fale pelo... O colega não tem que falar por você. Ah, você está no finalzinho. Então está, ainda está aqui no quadro. Então termina. Mensageiros. Aí a fala. Não, meu bem. Eu já vou ser rasta. Você vai sair? Você vai... Por que vocês não usam intervalo? Em vez de ficar enrolando, conversando? Pode até ir. Só que eu vou, porque a minha aula só é essa. 9h30. 9h45 é a aula da professora Rosângela. 9h40 eu tenho que encerrar essa aula. Para dar tempo dela ligar o notebook. Tá? Ana Júlia, pronto? Você estava em mensageiros? Então você está aqui no finalzinho. Vou apagar lá o comecinho, então. Tá? Gente, você precisa falar um notebook. Tá? Porque não tem como a Pro saber, né? Se você não falar. E eu sempre pergunto mais de uma vez. Né? Eu não deixo. Então, mas... Fala. Não fica o colega falando por você. Tá bom? E a Pro pergunta mais de uma vez. A Pro está perguntando? Já vai lá e coloca. Tá? Já vai ali e fala. Se está sem áudio. Tá bom? Porque não tem como a Pro saber. Ó. No item 6. Releia este trecho. Qual que é o trecho ali que é discurso direto? Qual que é o trecho ali que é discurso direto? Qual que é o trecho ali que marca um discurso direto? Disse que precisava da noite para dormir e recuperar o discurso. Ah, meu bem. Ó. Durante a viagem, um deles propôs. É um discurso indireto. É um narrador. Qual a parte abaixo? Não seria todo um discurso direto? Tem o travessão que diz. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Todo esse trecho é um discurso direto. É o personagem falando. Né? Se fosse o narrador, ele poderia falar de outra forma. Eles encostaram a canoa e então abriram o caroço. Seria o narrador contando. Nesse... Você está grifando, meu bem, Yuri? Você grifou o que eu pedi? Gente, às vezes eu vejo vocês assim, ó. Totalmente dispersos. Então, é para grifar toda essa fala. Vamos abrir o caroço até o finalzinho. Porque todo esse trecho, ele marca a fala do personagem. Tá bom? Observem que lá tem o uso do travessão. Normalmente o uso do travessão já indica uma fala. Tá bom? Marcaram? Grifaram? Aí agora, nós vamos reescrever todo esse trecho. Não é para reescrever só uma parte. É todo ele, tá? Durante a viagem... Bora lá. Reescreva o trecho transformando-o em discurso indireto. Então, vamos lá. Vamos transformar todo ele, tá? Ali, ó. Durante a viagem, um deles propôs. Durante a viagem, um deles propôs. Esse lá é o comecinho, a primeira fala. Dois pontos. Um deles propôs. Não, vamos continuar. Um deles propôs. Que abrissem o caroço de Tucumã. Que abrissem o caroço de Tucumã. Por quê? Nós vamos transformar esse trecho em discurso indireto. O que é o discurso indireto? É o narrador contando. Então, durante a viagem, um deles propôs. Que abrissem o caroço de Tucumã. Pode contar. Durante a viagem, um deles propôs. Abrissem o caroço de Tucumã. Não, que é mais de um, né? Abrissem. O caroço de Tucumã. Dizendo que não poderia haver nada de mal. Dizendo que não poderia haver nada de mal. Vai ficar grandinho, tá? Porque a gente vai transformar todo o trecho. Também sugeriu. Apesar que tem letrinhas ali. Se a gente for transformar tudo em discurso direto. Indireto, no caso, né? Vamos lá, né? Ó, gente. Cuidado com a letra. Por quê? Aparentemente, parece ser curtinho. Porque está digitado. Quando a gente vai escrever. Tem que ter cuidado com a letra, tá? Também sugeriu. Porque nós estamos transformando todo o texto em discurso indireto. Ok. Encostassem. Porque são três irmãos, tá? Também sugeriu. Sugeriu que encostassem a canoa. E fizessem uma fogueira. Uma canoa e fizessem uma fogueira. Chegou aqui na fogueira. Vamos colocar lá as reticências. Para indicar que ainda faltava um pedacinho. Pronto. Com a fogueira. Aí nós transformamos todo aquele trecho que só tinha uma pequena parte, que era o discurso indireto. E colocamos todo ele em discurso indireto. Aonde só o narrador fala, tá? Nós tiramos as falas dos irmãos e colocamos só o narrador. Você falou, transformamos o discurso indireto para indireto. Nós transformamos. Nós pegamos aquele trecho que era a fala dos personagens. Que seria um discurso direto. E transformamos todo ele, transformamos todo ele em discurso indireto, tá? Que é o narrador falando. Nesse trecho, nós só temos um pedacinho que seria ali. Durante a viagem, um deles propôs. Que é o narrador falando. Seria o discurso indireto. Depois, abaixo, com o uso do travessão, nós temos o discurso direto. Que é a fala dos personagens. Como está pedindo para reescrever todo esse trecho, transformando ele todo em discurso indireto. Nós unimos a primeira parte, que é o discurso indireto. Que é a fala do narrador. E juntamos, transformamos todo ele em discurso indireto. Aonde só o narrador fala. Você fez tudo isso aqui ou está pela metade? Vou ler ele, eu quero ver. Tá, vai. Então, nós transformamos todo o trecho em discurso indireto. O que é um discurso indireto? É quando somente existe a fala do narrador. Somente o narrador contos falam. Terminei de copiar, pronto. Eu acho que ficou claro. O que é o discurso direto? É a fala do próprio personagem. O que é o discurso indireto? É quando o narrador conta as ações do personagem. É quando o narrador fala pelo personagem. Só isso. Direto o personagem é que fala. O uso do travessão ou da aspas. Indireto é quando o narrador conta o que o personagem faz. Só isso. É mais ou menos aquela questão de narrador-observador e narrador-personagem. Né? Só que aqui nós estamos falando do discurso, da fala. Tá. Crianças. As páginas seguintes, deixa eu ver aqui, a nossa hora, já vai dar nosso tempo. Ó, as páginas seguintes, né? A 25 até a página 27 foram de tarefa. Hoje, eu não vou conseguir ver quem fez e quem não fez. Quem não fez, vai ter uma oportunidade de fazer. Tá bom? Na próxima aula de língua portuguesa, eu vou estar vendo quem fez e quem não fez. Quem fez, já me mandou... Só um minuto. Quem fez, já me mandou foto? Ok. Se você está entre os que não fizeram, passam da página 25 a 27. Já foi explicado e é tarefa. Fala. Quem queria falar? Oi. Fala, Nicolas. Era você que queria falar? Professora, então só tem tarefa de ciências? Como eu disse, sim. Só é tarefa de ciências hoje. O que, Nicolas? Nicolas, eu não entendi. Não entendi o que você falou, meu querido. Você já pode sair. Tá. Quem já terminou, ó, faça a tarefa de ciências. Não esqueçam. Quem não fez a de português, eu quero essa tarefa feita. Tá? Quem já terminou, sai e eu guardo o link da professora. Rosângela. Tchau, crianças. Até amanhã. Tchau, crianças. Tchau. É só de ciências, né? Hoje é. A tarefa de hoje é só ciências. Tchau, França. Oi, Bruninha. Oi, Bruninha. Tchau, Bárbara. E, dona Bruna, hein? Fez arte, né? Tá bem, Bruna? Não, pode sentar, gente. Você tá bem ou bem? Ok. Quando ela voltar pra sala, ela fala. Ó, quem não terminou ali, termina. Quem já terminou, pode sair. Tá conseguindo copiar, Bruna? Não, pode. Tá bom, então. Terminou, meu bem? Conseguiu copiar tudo aqui? Que bom, Bruna, que você tá bem. Que vocês se recuperem logo para voltar para a sala. Terminou aqui, meu bem? Terminou? Ok. Rafael, você terminou? Rafael? Rafael, você não está bem. Eu falo certo, eu falo. ele grupo com dia, tomou certo. E aí Cansa live dois caras zна. Muchas caras znovas USPAS. O restinho. Eu falo certo. O pute eu falso, tira e para nazizar. T dono legal, de urso, tá E aí. Eu falo Alicia mano que eu falo siinä. Obrigado.